E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, continuando aqui, a série de Gangster Vegas, enquanto não sai o Gangster New Orleans, tá ligado? E vamos lá para mais uma missão, a missão tá perto aqui, eu vou a pé mesmo, tá ligado, niggas? Tem um item colecionável, ah não, é um... Pensei que era um item colecionável ali, ó, que louco, vamos lá, mais uma missão, fogo e vício, clube de striptease, pra quem tá curtindo a série galera, não se esqueça de deixar aquele likezão, firmeza, tá ligado? Acho que aqui, não, aqui não tem missão não, tô viajando, deixa eu sair aqui do clube de striptease, esse maluco é folgado, né? Vamos direto para o minimapa, que aí evita ficar andando pela cidade de forma desnecessária, aí vamos ignorar esse anúncio aqui, anúncio do quê? É, deve ser algum filme, beleza, é, sem acordo, Karen precisa da sua ajuda para conduzir uma transação comercial em um dos bairros mais perigosos da cidade, beleza, né? Você é, você é Gangster, né? Você é a Zica do Pântano, vamos ver aqui, uhum... É bom te ver também, uhum... No mínimo os dois já devem ter dado aquela copulada gostosa, né? Só, né, nada, nada sério Bom, bora lá, vamos ter que ir conduzindo o veículo Beleza, 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 eu tenho que comprar um colete, né, galera? Daqui a pouco o jogo começa a estralar o chicote e eu não tenho um coletezinho Oh, legal Oh, legal Calma aí, filho, sai da minha frente, pelo amor de Deus O olho tá coçando agora Bora lá Na contramão aqui, que é mais gostoso Beleza, tamo chegando Tamo chegando É ali Meu bairro, tá chegando no meu bairro Yuppie Bora ver o que tem aqui, né? Falei com o vendedor de armas Bora falar com esse vendedor de armas aí Nossa, galera, aqui São Paulo o tempo tá seco, mano Oxe, maluco, mal gangsta Ih, viado Pega cover Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bora Tipo, os caras 300 balas, os caras não morrem? Não morrem Já ouviu falar de headshot Pega cover Vamos naquela Headshot Headshot Despenca a bala nesse puto Descarrega o pente todo Que aqui nós estamos sem controle Ali, ó Já tá mostrando que é infinito o número de balas Então, fi Vamos despirocar sem controle Mais ainda Caraca, nigas Esses caras tá bolado My god Já vamos lá E o meu? Tá vivão Vai 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 Passando Morreu Tem mais? Tem um nego ali na frente Na verdade tem vários negos ali na frente É, aqui não deu um cover bom não, hein Não queria dizer, mas não deu um cover bom Agora eles brotaram Mate todos os gangsters Meu Deus do céu Que um lutador de UFC faz, hein Maluco é o bichão mesmo Ó, tem um Tem um item colecionável ali Tem que pegar esses itenzinhos, né, galera Pra Ganhar um dinheirinho Depois comprar uns coletes Baliche Com uns bagulhinhos daora As pampas e tal As pães e pães Sacou, brode? Sacou? Deixa eu me ajeitar aqui Aê, missão passada Mandar Mandar muito dinheiro Essas missões aqui Vamos pegar aquele item ali, ó E eu queria os bagulhos aqui Que os caras derrubou Ah, não vai ter Mais Demorou para Será que Tá, eu não queria fazer isso Tá Beleza Eu não queria fazer isso, mano Tá Beleza Tipo Ah, lembrei Dá pra comprar a casa Beleza Tá Ok Ah, é Pode crer Isso é bom Isso é bom Isso é bom Vocês viram a menininha com o chapéu ali Deve ser uma alusão ao Gangster New Orleans Já Beleza A dar continuidade à série Beleza, galera Não mais é isso Tamo junto Agora temos uma casa É nós Deve ser uma alusão ao Gangster New Orleans